Bom dia para todo mundo, queria agradecer muito a Denise, a Eliane também, para trazer esse artigo para a gente discutir, como a Carmen falou, tem tudo a ver com as discussões do grupo, é um artigo que também acho que já vi gente usando, já vi gente citando, porque traz essa questão interessante também dos diferentes tipos de financiarização, então um texto muito obrigatório mesmo para quem se interessa por esse tema, então agradecer muito a Denise e a Eliane, a Lena não pôde estar aqui, aproveitar também para lembrar que a gente vai lançar o nosso quarto boletim, então quem se comprometeu com a gente, quem pôde colaborar com a gente, mandar o artigo até a próxima segunda, dia 15 de março, a gente vai ter, enfim, temos uma boa oferta de artigos, artigos bem interessantes, e aí para ser lançado até o fim de março, não é, Fernanda? Até o fim de março ele vai ser lançado então, tá? Mais algum recado, Fernanda ou Carmen? Acho que só a semana que vem a gente tem a Juliana falando de finanças verdes aqui. Mas a semana que vem é na outra? Na outra, desculpa, no próximo encontro. Isso, dia 23, isso, a Fernanda falando de finanças verdes. Juliana. Juliana, que vai também fazer um texto para o nosso boletim, né, sobre isso. Perfeito. Beleza, então, Denise ou Eliane, podem dividir a tela aí, podem começar. Em primeiro lugar, quero agradecer demais pelo convite e agradecer à Carmen, ao Adriano, que me mandou um e-mail também, à Fernanda. Foi uma grande honra ser chamada por vocês para conversar, né, sobre um tema tão importante para nós. Então, em primeiro lugar, quero dizer a vocês que a professora Lena não pôde estar, né, ela teve um outro compromisso, ela está muito envolvida com uma produção que ela está fazendo para Berlim, então, ela está muito atarefada, não pôde realmente vir, mas eu compartilho esse artigo com ela, a Eliane Araújo, não é, que está aqui junto com a gente, que, portanto, pode me ajudar a fazer essa apresentação. Então, o objetivo do nosso grupo, nosso grupo é a financiar, financiar, financiarização das políticas sociais, chama Finsoc, lá no Instituto de Economia da UFRJ, como vocês sabem, e a gente tem um objetivo básico de adquirir uma compreensão da dimensão financeira do capitalismo contemporâneo, quais são as suas características, qual é a sua abrangência dentro da sociedade brasileira. E aí, nós escrevemos esse artigo juntos ano passado, no final do ano passado, eu considero ainda um estudo exploratório, e, obviamente, nós estamos absolutamente abertas para todas as contribuições, para todas as possíveis críticas que a gente possa fazer, para ajustar o texto, corrigir alguns problemas de interpretação, e, portanto, é um grande prazer discutir com pessoas de nível tão elevado como os que estão presentes aqui. Então, a gente começa o artigo abrindo com um breve comentário, dizendo que, ao longo da década de 2000, é significativo o número de economistas heterodoxos que tentaram analisar as peculiaridades da financiarização numa nação subdesenvolvida, chamando essa financiarização de financiarização subordinada, como é o caso do Bonise, que é um autor que a gente gosta muito e tem usado muito no nosso debate. Óbvio que a gente ainda conhece todo aquele histórico, aquela taxonomia já tradicional, então a gente começa dizendo que a financiarização no Brasil foi uma financiarização precoce, que começa ali em meados dos anos 70, e que começou, portanto, com uma financiarização por inflação, porque nós vivíamos uma conjuntura de uma inflação inicial e nós tínhamos o mecanismo da correção monetária, uma economia completamente indexada, havia indexação de preços, de salários, indexação de ativos, e, portanto, a acumulação rentista se dava por meio de ganhos inflacionários, principalmente através da compra e venda de títulos públicos na ciranda financeira no overnight. Nós vamos chamar esse período de financiarização elitizada por causa da restrita bancarização que ainda existia naquela época, e, portanto, uma inclusão financeira ainda muito limitada. É você que está passando para mim, Adriano. É? E aí, então, vocês estão me vendo ou vocês só estão vendo a tela? É isso? Então, eu vou tirar um pouco, vou fazer stop share e depois volto, tá? A gente está te vendo numa tela pequenininha do lado da apresentação. Tá, então, depois eu volto para ela de novo agora, tá? Para não ficar aparecendo uma coisa que eu ainda não quero mostrar. Bom, então, como eu ia dizendo, a primeira etapa, na taxonomia que a gente dá de financiarização por inflação, que é uma coisa muito comum de ser tratada já nos autores brasileiros, vem uma segunda fase, que é a pós-plano real, quando a inflação já está estabilizada, e que a gente chama esse período, que começa em 1994, de financiarização por juros. A acumulação rentista passa, então, a ocorrer principalmente através de títulos públicos e de derivativos, de ganhos fundativos, então, há uma forte correlação entre a alta selic e o M4, quer dizer, os ativos financeiros não monetários, M4 menos M1, que foi uma coisa muito bem relatada já pelo Miguel Bruno, que é também um dos membros do nosso grupo, e que fez, com a tese dele, vários estudos mostrando essa etapa da financiarização por juros no Brasil. Então, nessa fase, e aí é que entra o acréscimo, além da financiarização por juros, após 1994, particularmente após 2004, há um outro elemento nesse processo de financiarização, que é a financiarização por crédito, que conduziu a um enorme grau de endividamento das famílias pós-2004. Então, esse novo elemento é muito bem identificado pela professora Helena Lavinas, que fala da metamorfose da política social no Brasil. Ela vai identificar que o aumento das transferências de renda na forma de BPC, Bolsa Família, mas, sobretudo, na forma de aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, juntamente com um aumento do salário mínimo, nessa fase já dos governos petistas, vai permitir que as populações de menor renda acessem o crédito, de tal forma que vai haver uma incorporação no mercado de consumo de massas via crédito, ou seja, será consumo de massa comandado por dívida, que é a expressão que a Helena Lavinas costuma usar, consumo comandado por dívida, o que provocou, evidentemente, uma enorme incorporação de uma população gigantesca, através também do crédito, facilitado pelo aumento da renda de transferências do governo e pelo aumento do salário mínimo, e, então, essa fase passou a ser denominada de financiarização em massa. Certo? Então, nós vamos dizer que, nessa fase, ocorre uma colateralização da política social, no sentido de que os pagamentos de benefícios pelo Estado vão se tornar um colateral para a tomada de empréstimos, nutrindo um processo de endividamento das famílias. O Estado passa a ser o grande fiador desse mecanismo, que, portanto, eliminava, de certa forma, o risco moral para os bancos. Essa é uma grande tese do nosso grupo, capitaneada pela professora Helena Lavinas, que estuda isso há um certo tempo. Além disso, a restrição da oferta e a própria degradação dos serviços públicos, na área de educação, saúde e artigos, acabaram de forçar, de empurrar aqueles com capacidade de pagamento e de entregamento para a aquisição de mercadorias financeiras, como planos de saúde, seguros, planos de previdência, enfim, uma série de... passaram a adquirir uma série de mercadorias financeiras, caracterizando, portanto, um período de remercantilização da esfera da reprodução social no Brasil, tornando tanto as classes médias como as classes populares agora consumidoras de serviços financeiros a preços elevadíssimos, quase inviáveis para essa população que antes eram serviços e produtos desse mercado financeiro premidas, forçadas exatamente pela degradação intencional dos serviços públicos, forçando, portanto, mais do que uma privatização, e também a gente escreve ali um artigo, a Lena e eu, em que a gente mostra que essa financiarização tem uma certa característica, porque a gente vai perceber que são os fundos private equities, os FIPs, fundos FIP, que vão se tornar os grandes proprietários dos hospitais, dos laboratórios, enfim, dos planos de saúde e das faculdades privadas no Brasil, e, depois que compram essas empresas, esses empresas colizadas pelo Estado, como direito de cheiro, através de fundos FIPs, fundamentalmente, então, com isso, a provisão desses serviços passa a ter uma outra lógica, uma lógica financeira, em que a meta prioritária desses fundos passa a ser o lucro dos acionistas. Então, a gente até dá um tom bem forte para isso, dizendo que os gestores desses fundos tornam-se, indiretamente, gestores da política social, porque eles vão ter uma enorme influência dentro do Estado, eles vão interferir na política macroeconômica, particularmente, para as áreas de saúde, educação e previdência, e, portanto, eles são gestores indiretos desse Estado e dessas políticas de financiarização. O artigo também chama atenção para o fato de que, nessa fase, há uma enorme financiarização das empresas brasileiras, que começa desde 1995 até 2018, inclusive, a gente se apoia muito nos estudos que a Carmen já fez sobre isso, e também usar o... o Estudo do Fernando do Celos, lá no Instituto de Economia, no Marquês, do Torado, a Carmen e a Fernanda, eu lembro bem desse aula, acho que eu puxo, o artigo de financiarização não financeira para substituir os investimentos que têm uma queda de repouso. Denise, desculpa te interromper, mas é que deu uma cortada na tua fala aqui nos últimos 60 segundos, provavelmente. Está me ouvindo? Agora sim. Oi, agora sim. Sim? Pode, agora sim. Agora sim? Eu não sei por que interrompeu, porque eu estava te ouvindo bem quando você interferiu. Bom, essas coisas que a gente não sabe. Mas eu não sei onde eu parei, mas o que eu estava dizendo é que, além de a gente ter identificado a financiarização da política social que a gente chamou metamorfose da política social, financiarização em massa, a gente tinha identificado também que os fundos private equity tinham comprado, tanto elas tinham comprado uma lista de gestão na oferta desses serviços. Você não pode tomar a qualidade da educação ou a qualidade dos serviços e nem aumentar a oferta desses serviços de população nesse sentido, lógico, de financiarização, para ser gestores indiretos da política social no Brasil ao pressionar os Estados, exatamente pela busca de rentabilidade no mercado de capitais nesses setores. e a terceira ou quarta observação que a gente também fez aqui, é uma observação já feita nos artigos da Carmen e da Fernanda, vocês foram, exploraram muito esse tema já e a gente evidentemente usou a referência de vocês, também o Fernando Félos lá no Instituto de Economia defendeu uma tese provando a financiarização das empresas não financeiras no Brasil, que exatamente a substituição dos investimentos produtivos por investimentos financeiros porque o retorno do setor produtivo tendeu a ser muito inferior ao retorno no mercado financeiro, então basicamente as altas taxas de juros e a valorização cambial gerou um processo precoce de desindustrialização no Brasil e portanto o acesso aos mercados financeiros por parte das empresas não financeiras aplicar-se em grande parte dos seus motivos e essa seria a razão do baixo dinamismo e da desindustrialização precoce no país. O artigo também procura mostrar com alguns números que o processo de financiarização é acompanhado com elevada desigualdade social e com uma forte contração dos investimentos no Brasil. Bom, eu faço essa rápida descrição desse histórico e dessa taxonomia da financiarização no Brasil para entrar no ponto central do nosso artigo que é um artigo curto que apenas lança algumas ideias como eu disse para vocês na minha intenção de caráter exploratório tentando mostrar que a partir de 2016 um novo elemento então entra no jogo. há um fenômeno a ser destacado nessa nova etapa a partir de 2016 que é a clara acumulação rentista no novo setor que é o mercado de taxa então a hipótese do artigo é que esse movimento ou uma forte redução da taxa de juros é portanto nos ativos financeiros da etapa da financiarização em bolsa e a concessão de crédito da pessoa jurídica então dentre as três formas de capital fictício que geram lucros financeiros a dívida pública teria perdido importância relativa mas não definitiva em favor da dívida privada de famílias e de empresas de famílias mais recentemente e em favor da capitalização em bolsa particularmente a partir do ano de 2017 isso teria sido obviamente induzido pela concentração pela contração da economia brasileira nos anos de 2015 2016 em que tivemos um PIB negativo de 7,12% seguido por três anos de 2017 a 2019 de baixíssimo crescimento em torno de 1% dentro de um cenário internacional de grande liquidez e de baixas taxas de juros negativas ou próximas de zero então isso leva no Brasil a uma mudança histórica na Selic em que ela cai a níveis inéditos 2% ao ano no segundo trimestre de 2020 se mantendo até hoje nesse marco então então o período híbrido um período híbrido em que a financiarização por renda de juros no mercado de capitais passam a ser os grandes já mais de 100 mil pontos em julho de 2019 movimentando textos históricos e aí eu vou aqui mostrar o powerpoint deixa eu ver se eu consigo a gente coloca esse gráfico no nosso artigo para mostrar o período que vai de 2001 a 2020 desde o primeiro trimestre de 2001 até o primeiro trimestre de 2020 um gráfico que mostra a evolução do PIB e da taxa básica de juros então há aí um movimento um primeiro movimento a ser destacado que é a tendência aí de queda da taxa a gente mostra aqui um outro gráfico que é o gráfico do índice Ibovespa então ao contrário da Selic ele revela uma trajetória ascendente embora a Selic também tenha mostrado repiques importantes tanto no ano de 2009 por causa da grande crise financeira internacional quanto no ano de 2013 quando falha a tentativa do governo de Ivo Alcef de estimular o crescimento econômico com a nova matriz macro também tem um outro repique da Selic em 2016 mas o fato é que a tendência da Selic é uma tendência de queda no longo prazo enquanto que a tendência do índice Ibovespa é uma tendência de subida aí eu mostro um gráfico mais atualizado do Ibovespa aqui um gráfico que a gente está mostrando o movimento da Ibovespa da B3 não é então mostrando que são os trajetórios que se mudanças nas preferências financeiras esse volume transacionado está atualizado em 2003 era 186 bilhões e apenas em 2007 essas transações já dão um salto para 1 trilhão e 200 bilhões e depois de uma certa calmaria de quase 10 anos aí a gente começa então a partir de 2017 a observar um salto para 3 trilhões e 600 bilhões uma performance que leva a mais um recorde histórico um recorde histórico principalmente depois em 2020 ela prossegue indiferente dos efeitos da Covid em 2009 iniciada no Brasil em março era já de 3 trilhões de 600 bilhões equivalente ao mesmo volume transacionado em todo o ano de 2019 então esse período de pandemia na verdade foi um período em que a gente viu uma aceleração da preferência dos investidores pela Bolsa de Valores e aí tem um momento no nosso artigo em que a gente tenta explicar o dinamismo da B3 no meio dessa crise toda de desemprego elevado saída de capitais entre janeiro e julho de 2020 a saída líquida de capital estrangeiro na B3 somou 81 bilhões de reais esse capital saiu novamente saída de capitais crise financeira crise produtiva e frustrações de um ciclo de crescimento que parecia que havia saído dos números negativos de 2016 e 2015 mas enfim o que explicaria portanto esse dinamismo da Bolsa e a gente levanta seis hipóteses possíveis para isso ter acontecido obviamente a política monetária de juros baixos a gente busca o mercado acionário como uma rota alternativa de rentabilidade para aqueles obviamente que se disponham é um maior risco já que as taxas de juros estão muito baixas uma parte dos agentes vão arriscar uma rentabilidade mais relativa na Bolsa de Valores os juros essa segunda hipótese visitando uma lata de empréstimos pelas empresas em 20 empresas acionam de ações em 2021 também a gente verifica o mesmo fenômeno de share buyback em 2020 e 2021 principalmente e também adquirir ações de terceiros em lugar de promover investimentos produtivos das empresas ela acabou reforçando os ganhos dos acionistas o que compromete a recuperação da economia real se tem uma queda da taxa de juros que não estimula o investimento ao contrário a queda da taxa de juros faz com que os indivíduos se alavanquem obviamente depois a gente vai mostrar que existem outros trabalhos que demonstram que a queda da taxa de juros também fez com que as empresas reestruturassem os seus passivos tocando por dívida de longo prazo a juros baixos então houve também ali uma reestruturação de passivos que fez com que as empresas também não optassem por investimentos produtivos outra hipótese que as condições e taxa de juros próxima de zero nas economias desenvolvidas fez com que aumentasse a demanda bolsa de valores brasileiros por investimentos estrangeiros por investimentos estrangeiros mas no princípio houve uma atração sim para a bolsa de valores de capitais estrangeiros a quarta hipótese é a própria eles perdem protagonismos como agentes financiadores do desenvolvimento com essa com essa com essa política econômica ultra liberalizante eles praticamente se anulam como bancos financiadores do desenvolvimento e isso estimula empresas do setor produtivo a substituírem o crédito público subsidiado pela captação de recursos no mercado de capitais essa é uma hipótese a quinta hipótese a ser explorada no artigo é a aceleração das operações de fusão e aquisição que tendeu a ampliar demais a liquidez patrimonial das famílias de alta renda o que favoreceu o giro desse capital no mercado de ações e por último vem a grande hipótese aqui que é a política fiscal o mercado gosta muito de colocar essa última hipótese como uma hipótese importante embora a gente diga que ela não é a hipótese forte mas o que a gente lê é que essa política fiscal apoiada na lógica da expansionary austerity do Alesina e do Pagano teria de alguma forma gerado um otimismo no mercado esse otimismo no mercado se justifica pelo ajuste das contas públicas através de várias reformas que foram feitas a PEC do Teto do Gastos em 2016 depois a reforma trabalhista em 2017 depois a reforma previdenciária em 2019 então essas várias reformas ampliam a expectativa de lucro dos investidores criam uma confiança do setor privado no comportamento da dívida e consequentemente provoca uma redução da taxa de juros o que estimula novas decisões por investimento financeiro então também as supostas margens de lucro que esse tipo de reforma traria por diminuir os custos tributários das empresas permitiria em tese uma maior expansão do PIB e portanto uma performance mais robusta no mercado de capitais das empresas mais estratégicas que estão com suas ações em bolsa bom aí vem o auge do artigo que é exatamente a modelagem que a gente faz dos diferentes determinantes do processo de financiarização no Brasil no período 2010-2019 com a rica com a luxuosa elaboração da Eliane Elaújo que monta um modelo de dados de painel dinâmico usando o método de momentos generalizados em que a gente vai usar os dados da plataforma economática utilizando uma divisão setorial da plataforma que contempla 81 diferentes segmentos da bolsa num painel de dados não balanceado então foram consideradas apenas as empresas não financeiras nesse nosso modelo certo e a gente monta então essa equação que resume esse modelo né Eliane se você quiser falar eu paro se você não quiser eu continuo eu tô aqui é fim né e ela é a razão entre ativos financeiros e patrimônio líquido é a nossa proxy de financiarização né e aí a gente tem as variáveis explicativas desse processo de financiarização que seria primeiro a receita financeira das empresas que é refim dentro da equação a segunda variável explicativa é a dívida de curto prazo das empresas que aí tá a div né na equação a terceira variável explicativa é a taxa de crescimento do PIB GDP na nossa equação né e aí a Eliane usou os drives né e as variáveis representativas do drive da financiarização como a gente vai ver logo em seguida serão a Selic o crédito a pessoa jurídica e o índice Ibovespa né então essas seriam as variáveis do drive da financiarização o alfa é uma constante o beta são parâmetros né capturam a relação entre as variáveis explicativas e a nossa proxy para a financiarização o I corresponde a cada setor da economática que vai de 1 até 80 né lembrando que a gente só usou empresas não financeiras mas a gente também testou a inclusão das empresas financeiras e o resultado do modelo econométrico ele não muda muito né então a gente tirou as empresas financeiras e deixou só as não financeiras então esse I corresponde a cada setor da economática T é o período de tempo e o MIE é o erro aleatório então como eu disse antes foram estimados três modelos em que cada um deles o drive da financiarização é diferente né sendo representado como eu disse antes a Selic no modelo 1 a concessão de crédito para pessoa jurídica no modelo 2 e o índice Bovespa no modelo 3 né então o que que a gente chega né a conclusão de que as variáveis explicativas foram significativas certo estatisticamente para explicar a financiarização elas foram significativas com exceção da variável receita financeira né então a possível explicação que a gente tem para que as receitas financeiras não tenham mostrado resultados significativamente relevantes é que a redução da taxa Selic a partir de 2017 gerou uma menor rentabilidade né para um conjunto de ativos financeiros detidos pelas empresas reduzindo o peso da contribuição das receitas financeiras na composição do fluxo de entrada das empresas mas é uma redução de peso relativo né elas ainda mantém um patamar expressivo dentro da receita total certo com relação aos efeitos do do PIB né a gente explica que o crescimento econômico uma explicação até bastante calequiana né o crescimento econômico leva a uma redução da financiarização porque o maior dinamismo da economia real refletiria portanto o incremento dos investimentos produtivos das empresas ao invés dos investimentos financeiros certo então o aumento do PIB leva a um estímulo maior dos investimentos no setor produtivo portanto há uma relação aí inversa entre PIB e a nossa variável a nossa próxima da financiarização e a nossa o nosso terceiro modelo é a variável dívida de curto prazo como drive e ela mostra-se bastante associada a uma elevação da financiarização né porque numa conjuntura de queda de juros como eu expliquei antes a nossa hipótese é que as empresas recorrem ao endividamento para se alavancarem e recomprarem suas ações né como ocorreu mais frequentemente em 2020 certo e para especular com as ações de outras empresas então a dívida de curto prazo ou a captação de novos empréstimos e financiamentos então também foi usada para reestruturar o perfil de endividamento uma coisa que a gente não tinha citado no nosso artigo que apareceu depois em Mantuan e Centeno né na KB de 2020 eles apresentaram um artigo muito interessante mostrando né a partir da teoria mischiana como houve né uma reestruturação no perfil de endividamento das das empresas em função da baixa da taxa de juros né as empresas melhoram o perfil do seu endividamento reduzindo portanto os gastos futuros com juros né e quanto as variáveis escolhidas como drive da financiarização a os resultados do modelo confirmam a nossa hipótese de pesquisa ou seja a financiarização puxada pela SELIC foi nos últimos anos acompanhada por outros drives como crédito à pessoa jurídica e os investimentos em ações né e isso pode ser observado pelo coeficiente não significativo da taxa SELIC no nosso modelo e pelos coeficientes positivos e significativos né referente às variáveis concessão de crédito à pessoa jurídica e ao índice dovespa certo então o modelo confirmou a nossa hipótese de que a financiarização corporativa entrou em uma nova fase no Brasil a partir de 2017 né a gente não sabe evidentemente sem bola de tal nenhuma quanto tempo isso vai durar né mas isso já tem aproximadamente quase 5 anos então a saída da gravíssima crise econômica enfrentada pelo país de 2015 não passa evidentemente pela tentativa de restabelecer a retomada do crescimento através do investimento produtivo e da inovação mas pelo contrário favorece um profundo uma profunda ampliação do escopo da financiarização no Brasil a gente termina o artigo dizendo né que houve uma grande investida das pessoas físicas na B3 o que compensou em grande medida a retração dos investidores institucionais e a saída do capital estrangeiro né então o investidor local tem sido principalmente pessoa física né hoje a gente tem nós passamos de 564 mil pessoas físicas na Bovespa para 2 milhões e 300 mil pessoas pelo menos esse é o último dado que eu tenho né de que houve este ano certo 2 milhões e 600 mil pessoas físicas na B3 um aumento desculpa isso é 2020 não este ano 2020 no ano que nós estudamos houve um aumento de 114% na presença de pessoas físicas na B3 então esse é um fenômeno que precisa ser estudado né para além das empresas não financeiras certo e a gente também termina dizendo que as iniciativas de investimento estão inclusive dentro das favelas né está florescendo e a Lena citou o caso da favela do favelado investidor né que é uma transmissão ao vivo no youtube dirigida por dois jovens moradores de favela né em que eles ofertam as carteiras concentradas principalmente em ações né então a gente vê que isso atrai os investidores de salário mínimo e atrai as microempresas para a bolsa de valores criando a falsa ideia né de que o capitalismo é um sistema em que as pessoas podem sair subitamente da pobreza através da especulação né então a ascendência do valor do acionista chegou inclusive nas pessoas de menor renda e isso tem influenciado de forma significativa a especulação na bolsa também então era basicamente isso a gente tenta é interpretar é essas mudanças né na dimensão financeira do capitalismo brasileiro incorporando aí a bolsa de valores como mais um drive da financiarização e o nosso modelo explorado aí pelos talentos da Eliane mostrou que isso realmente se confirmou quando a gente usa os dados da plataforma economática com as empresas não financeiras e a escolha foi obviamente porque lá estão os balanços né e a gente pôde portanto trabalhar com um número enorme de variáveis com um número enorme de empresas e com uma base de dados vastíssima eu contribuí modestamente para o levantamento dessa levantamento empírico dessa base na economática e é isso gente eu agradeço muito se vocês puderem adicionar aí suas críticas e contribuições e estou à disposição eu e Eliane para ouvirmos cada um de vocês com muito gosto já com os meus preliminares agradecimentos a 2020 de belkão é isso ó o o o o o o o O que é isso?